VULGO FIARTE, O MAIS BRAVO DO LITORI Receba! 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 Meu Pai! Isto foi magnífico E isto vai ser emocionante Encurso em você, tenha fé em Deus, pai Tenha fé em Deus que consegue, parceiro Ei, ei, ei Desprende o rei Ei, Feba Ei, Feba Tem mar de cabeça Ei, ei, ei Desprende o rei Ei, Feba Ei, Feba Tá ligado? Tem mar de cabeça Ei, ei, ei Desprende o rei Ei, Feba Eu estou sentindo uma treta Eu estou sentindo uma treta Quem tá no toque é ele Este dinossauro O melhor de todos Obrigado Graças a Deus, pai O cara da batida e criança na bola é ele Irã O cara da luva e de predeiro